Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Verdade é que a depressão, uma patologia que tem acometido milhares de pessoas ao redor do mundo, infelizmente tem crescido exponencialmente, sobretudo em decorrência dos efeitos colaterais da pandemia, advindos principalmente da manutenção da necessidade do isolamento social. Justamente por esse motivo, habitualmente o tratamento psiquiátrico associado à psicoterapia vem sendo adotado como o primeiro recurso para indivíduos que apresentam quadros depressivos. Contudo, quando a resposta desses pacientes não é satisfatória ou ainda não existe a remissão de pelo menos uma parte considerável desses sintomas, sem dúvida o sofrimento torna-se ainda maior, uma vez que essas pessoas experimentam o aumento rápido de suas frustrações e consequentemente do sentimento de desesperança. O ponto positivo é que algumas pesquisas recentes, entretanto, têm apontado a diminuição de sintomas depressivos através da utilização de uma droga que ficou conhecida como cetamina ou ketamina, que na realidade trata-se de um anestésico descoberto no ano de 1962 e atualmente considerado bastante seguro para a utilização em inúmeros países. A cetamina, diferente dos antidepressivos orais tradicionais que agem nas monoaminas, sobretudo na serotonina, na dopamina e na noradrenalina, atua em outros receptores do cérebro, conhecidos como NMDA, a sigla que foi adotada para N-metil e D-aspartato, ou em outros termos, um receptor excitatório do nosso cérebro, atuando deste modo em neurônios específicos do hipocampo, uma região cerebral considerada como centro responsável pelas nossas emoções, aumentando a sinaptogênese ou a capacidade de conexão desses neurônios e, consequentemente, tratando os sintomas depressivos. Assim sendo, para esses casos de depressão resistente aos tratamentos convencionais, a utilização da cetamina intranasal recentemente foi aprovada pela Anvisa, além de existirem também possíveis indicações deste princípio ativo para o tratamento da ideação suicida, do transtorno bipolar, do transtorno de estresse pós-traumático e, inclusive, de quadros severos de ansiedade. Normalmente, a cetamina é adotada como sendo a terceira escolha terapêutica, justamente quando pelo menos duas medicações orais, em doses e tempos adequados, não apresentaram efeitos satisfatórios na remissão dos sintomas, exceto em casos de ideação suicida, em que o uso desse medicamento pode ser iniciado assim que o risco for identificado. Contudo, é importante destacar que, por ser um tratamento altamente especializado, a cetamina deve ser aplicada apenas por anestesistas em hospitais qualificados. Com relação à eficiência dessa droga, segundo estudos realizados nos Estados Unidos, em infusão única endovenosa, cerca de 20% dos pacientes apresentam respostas positivas em até 24 horas e, no final de seis infusões, este percentual sobe para 75% de taxa de resposta antidepressiva. O uso da cetamina em pacientes com depressão resistente, embora seja relativamente recente, tem sido cada vez mais estudado e demonstra ser um caminho eficaz, seguro e inovador para o tratamento dessa doença. Porém, antes de mais nada, é importante consultar sempre um psiquiatra ou um profissional especializado para esclarecer possíveis dúvidas sobre qual é, de fato, a melhor conduta terapêutica para cada caso específico. E você, já tinha ouvido falar da cetamina? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!